Olá amiga linda, nós estamos na semana da autoestima turbo e hoje a gente vai estar conversando sobre você aí consertar na sua vida aquela merda que fizeram com você e que fez com que a sua autoestima fosse quase lá no lixo fosse uma verdadeira sombra na sua existência. Se você tem problemas em se ver como uma mulher valiosa se você aí amiga tem dificuldade em achar que você está a par das outras pessoas, se você sempre se sente por baixo se a tua autoestima sempre foi um fator limitante na sua vida, este vídeo aqui é perfeito para você porque amiga deixa eu te falar o seguinte, se você me acompanhar a semana inteira você vai perceber que a conversa enriquecedora que nós teremos nesses próximos dias vai fazer com que você aí acorde para a vida, então me assista sequencialmente sem parar de hoje até quinta-feira porque linda eu vou trazer uma luz sobre um olhar daquilo que acontece com você que vai fazer toda a diferença, você vai inclusive perceber porque é que você age da forma como você age e porque é que você tem os pensamentos que você tem em relação a você suas lindas, na quinta-feira tá, eu estarei inclusive abrindo inscrições para o curso de autoestima turbinada de sete dias, onde sete em sete dias você vai ter tanto resultado, mas tanto resultado que assim ó, amiga, para você ficar se sentindo o ó do borogodó, nunca mais, nunca mais então assim, acompanhe as aulas que nós teremos aqui hoje, amanhã, depois de amanhã, depois de depois de amanhã e faça o meu curso de autoestima turbinado, tá, eu vou abrir as inscrições às nove horas da manhã da quinta-feira com um preço, amiga, bem facilitado para todas vocês lindas, entendam uma coisa, tá, autoestima em baixa, tá, quando a gente fala autoestima não é uma alta é auto de si própria, a maneira como você se vê, então você ter um olhar negativo sobre você esse olhar estar em baixa, ou seja, ter uma autoestima baixa, não é algo genético, não é e isso é maravilhoso, sabe por quê? que significa que não é uma doença crônica, o qual você aí tenha que sobreviver e lidar para o resto da sua vida entenda que uma péssima autoestima é um comportamento emocional aprendido e o maravilhoso de tudo isso é que uma vez que você aprendeu um comportamento você aí pode desaprender esse comportamento, ou seja, se você hoje tem uma péssima autoestima amanhã, através de mudanças de hábito, através de um novo olhar sobre você você pode, sua linda, mudar completamente a concepção inclusive, eu sou uma prova disso porque há anos atrás, amiga, eu tinha a pior autoestima do planeta sabe o que eu achava? eu achava que eu não era inteligente eu achava que eu não servia para absolutamente nada eu pensava que as pessoas à minha volta tinham talentos e que eu não tinha talento algum eu acreditava que ninguém ia me amar na vida eu achava, amiga linda, que eu não fazia nada certo eu achava que eu não era bonita eu achava que eu não era interessante eu vivia, inclusive, em isolamento isolamento só na minha se você olhar para a vã de muitos e muitos anos atrás você vai perceber que ela era uma jovem, uma adolescente que não abria a boca, uma pessoa que só chorava uma pessoa extremamente introspectiva e que tinha uma ideia, uma concepção erradíssima a meu próprio respeito e linda, quem sou eu hoje? como eu lido comigo? qual é a forma que eu me enxergo? amiga, eu sou a dona da porra toda tenho uma orgulho disso não tenho o menor problema de assumir sei todos os meus talentos estou convicta do meu valor no mundo e nada me tira dessa situação isso é minha constância diária a maneira como eu penso de mim é uma maneira tão boa é uma maneira tão forte é uma maneira que está tão enraizada que, amigo, o mundo pode zabar ao meu lado problemas podem acontecer pessoas podem me fazer coisas pessoas podem me dizer coisas porque eu ainda me mantenho convicta dentro dos meus próprios pensamentos da minha personalidade daquilo que eu sou então é isso que eu quero pra você eu quero que você entenda os processos do porquê que você teve essa péssima estima eu quero que você entenda os processos de como que você aí vai melhorar a sua autoestima e quero que você se cure, amiga porque a pessoa que mais pode curar a própria vida é você eu não curo ninguém eu, eu não transformo a vida de ninguém eu falo sobre um processo eu mostro o que eu fiz e cada um transforma a si cada um de vocês cada uma de vocês cura a si mesmo então, amiga eu quero que você preste atenção numa coisa, tá? quando você nasceu você era um bebê que se amava mas você não é um pouquinho, né, amiga? você aí se amava a pacas mas como você se amava? e você se amava tanto tá? que o instinto de sobrevivência era latente em você você se amava tanto, amiga que você tomava o leite da mãe que você engatinhava você aí tinha coragem você era um bebê que se amava tanto que você tinha autoconfiança você tinha tanta autoconfiança que você era capaz inclusive de botar a mãozinha no fogo você tinha tanta autoconfiança que você queria descobrir o mundo olha só quanta vivacidade quanta energia no bebê que você era quanto amor próprio linda você brincava com os brinquedinhos e você inclusive achava que os brinquedinhos eram seus olha pro bebezinho que você era um dia você lá se ergueu nos dois nas duas perninhas e saiu, amiga andando pelo mundo só quem tem muita segurança que tem muita autoconfiança que tem amor próprio vai fazer isso por si ou seja se todo mundo aqui foi um bebê que engatinhou todo mundo aqui foi um bebê que correu atrás das coisinhas todo mundo aqui foi um bebê entendeu? ativo significa, amiga que você sempre teve sim inicialmente amor próprio e autoestima o que aconteceu com você foi que no meio do caminho no meio da história da sua vida e te garanto que foi ali na sua infância pra você aí que tem problemas em se reconhecer como uma mulher valiosa primeiro lugar na infância depois na adolescência você aprendeu algo tchau neném você aprendeu algo que não era bom sobre você você interpretou situações que diziam que você não valia o tanto que você inicialmente acreditava você aí teve pessoas que não estavam tão bem resolvidas à sua volta e que passaram pra você esses condicionamentos todo o pensamento negativo que você tem a respeito de você foi um pensamento construído e que não tem origem presta atenção não tem vou tirar aqui essa caminha não tem origem amiga em você tem origem amiga nas pessoas que te cercavam e infelizmente tem principalmente origem sabe aonde nas pessoas que eram mais importantes pra você na sua vida tá tem origem naquela primeira professora que você teve teve origem naquela sua madrinha teve origem amiga linda no seu pai na sua mãe teve origem amiga naquela sua tia naquela sua vizinha teve origem nas pessoas para quem você dava poder porque quando nós somos bebezinhos todas as pessoas que estão à nossa volta são reconhecidas inconscientemente por nós como pessoas poderosas como deuses em nossa vida como autoridade como autoridade amiga então uma vez que essas autoridades tá não estavam de bem consigo mesma essas pessoas derrubaram sobre você os condicionamentos entenda que esses pensamentos poluídos a respeito de você do seu comportamento da sua capacidade eles são tijolinhos que não pertencem à mochila da sua vida são tijolinhos que pertencem à mochila de outras pessoas são tijolinhos em que você tá carregando como um peso extra que não tem te ajudado e que não tem agregado na sua vida entenda amiga que o seu cérebro presta atenção essa parte é muito importante que o seu cérebro é inteligentíssimo aliás por favor compartilhem essa essa live compartilha esse vídeo tá vendo que tem um um aviãozinho clica ali já passa pra todas aquelas suas amigas que tem um problema de autoestima já passa porque é muito importante elas ouvirem essa parte que eu vou dizer aqui tá essa parte que eu vou dizer ela é muito importante presta atenção porque a informação que eu vou te dar nesse momento ela é altamente relevante para toda a sua vida se você entender o que eu tô dizendo agora a partir desse momento aqui você vai resolver muitas coisas dentro de você e você vai se preparar pra uma infinidade de transformações da tua vida e situações que você vai sacar teu cérebro ele é inteligente o teu cérebro ele vai trabalhar dentro da situação de economizar pensamento e energia o nosso cérebro ele foi criado com o instinto de sobreviver o nosso cérebro é preguiçoso sim o cérebro de todos os seres humanos inclusive do Einstein é preguiçoso nós é que nos forçamos a fazer raciocínio e pensamento lógico o cérebro quer tomar a economia de tempo o cérebro quer amiga fazer a coisa atalho sabe do computador que a gente tem um atalho um íconezinho que diz assim atalho vã atalho você clica ali você vai rápido pro lugar onde você precisa ir você vai pro resultado final tá computador é assim teu cérebro é um computador teu cérebro é um HD teu cérebro foi fabricado para economizar energia ou seja a partir do momento em que você está com o seu cérebro vazio a respeito de um determinado setor da sua vida a respeito de uma determinada informação a primeira informação atenção que for dada para o seu cérebro é o que é tomado por verdade se você nunca na sua vida viu isso daqui viu isso daqui tá e uma pessoa chegar para você e disser assim uma pessoa autoridade em quem você confia uma pessoa que é dado por Deus uma pessoa que te alimenta que te agasalha você aí não tem uma amplitude um mindset para você né raciocinar se a pessoa chegar para você e te contar que isso daqui serve para ver os extraterrestres no céu o seu cérebro acredita porque é a primeira informação a respeito disso quando você conhece uma pessoa e você tem uma primeira imagem boa da pessoa aquela informação a respeito dessa pessoa entra no seu cérebro porque o seu cérebro economia economiza energia tá agora quero que você entenda o seguinte olha a analogia se você é uma criança de quatro aninhos você nunca ouviu falar de Deus a primeira versão que te dizem sobre Deus é a que entra em você você acredita então assim se disser que Deus é isso pra você tirar da sua mente quando você é bebezinho criança quatro anos primeira infância que Deus é isso leva tempo é possível sim é possível sim transformar isso mas o teu cérebro vai acreditar teu cérebro vai se agarrar aquela verdade teu cérebro vai colocar informação em um lugar muito importante chamado inconsciente e isso vai recalcar no seu inconsciente ou seja se você aí tiver fortes emoções na sua primeira infância a respeito de opiniões das autoridades sobre quem você é o que você faz as suas competências isso vai entrar com um poder filha com um poder absurdo absurdo lá dentro do seu inconsciente e aí filha e aí o seu inconsciente que é uma maquininha programada tá pra reproduzir uma emoção sentida porque o teu inconsciente não foi feito pra pensar quem pensa é o raciocínio lógico teu inconsciente foi feito pra você reproduzir as emoções e te digo mais amiga ó desgraça de tudo isso quem manda na porra toda não é o seu cérebro quem manda na porra toda é o seu inconsciente caralho quem manda na porra toda quem governa a sua vida é o inconsciente todas as escolhas todas as escolhas que você faz elas são emocionais oriundas do seu inconsciente todos os pensamentos que você tem amiga você pode raciocinar logicamente você pode dizer pra você que não vale a pena quem decide quem te impulsiona quem faz você ir é sabe o que amiga lá dentro o inconsciente ou seja uma vez que teu inconsciente opera dentro de uma informação jogada lá pra dentro de você por uma autoridade pessoa quem você amava que te diz que você está fazendo a coisa errada de que você não vale tanto assim de que você é burra de que você não é você não é tão boa quanto a sua prima você não é tão boa quanto a sua amiga você não é tão boa quanto seus coleguinhas amiga recalca e você opera sem perceber e aí você vai guiar a sua vida inteira por péssimas escolhas baseadas no fato de que teu inconsciente acredita que você é bosta porque uma pessoa que acredita lá no inconsciente não no consciente filha ó consciente é assim a lógica é sou uma mulher inteligente sou uma mulher com amigas legais sou uma mulher bonita sou uma mulher competente sou uma o teu consciente pode saber tudo isso o fato é o que tá operando lá o fato é o que tá operando lá isso é a explicação do porquê que eu tenho mulheres tão lindas como alunas maravilhosas gente quando eu vejo a foto foto delas tá porque eu procuro vocês no instagram eu dou uma olhadinha eu faço as fuçadinha vocês são incríveis cara tem mulher ali que nasceu pra ser miss tem mulher ali que o homem pagaria pau pra ela ajoelharia pra pedir em casamento e a mulher tá rastejando porque ela não tem a porra da autoestima é porque inconscientemente o que acontece é um pensamento equivocado a respeito dela jogado lá dentro por um pai que foi ausente por um pai que falou merda por um pai que abandonou por uma mãe que foi carrasca por uma mãe que foi narcisista por uma mãe que cobrava muito a perfeição por uma mãe que era ausente por uma mãe que abandonou entenda uma coisa raramente por si só você vai descobrir o que opera no seu inconsciente operar no seu inconsciente é sempre um trabalho de autodesenvolvimento pra você entender como é que você foi não fabricada você foi fabricada dentro da perfeição como que você foi moldada entendeu como que você foi moldada pela vida e de que forma você aí funciona você fazendo um trabalho de autodesenvolvimento é você ter em mãos o seu manual de funcionamento porque a partir do momento em que você presta atenção que essa parte é muito importante todo mundo aqui gente anota grava fixa eu vou te contar uma coisa que vai fazer uma diferença enorme na sua vida tá tá recalcado no inconsciente tá recalcado tá recalcado a merda já aconteceu a merda já aconteceu apagar a gente vai apagar a gente não vai apagar você substitui um recalque por outro recalque entendeu recalcar é quando você pega uma forte emoção e joga ela pra dentro você vai ter que fazer esse trabalho e mais amiga linda entenda o seguinte ó que você aí vai precisar tirar esse recalque do teu inconsciente e trazer pro campo lógico porque quando você traz pro campo lógico você começa a perceber e quando você começa a fazer um trabalho tá de você aí substituir o recalque você vai aniquilando a força daquela daquele pensamento que te levava a bancarrota vai por mim foi o que eu fiz na minha vida o peito de aço que eu tenho o emocional blindado que eu tenho não me arranca dessa situação eu me ergo do chão a qualquer momento por quê? porque eu estou convicta de quem eu sou do que eu estou pra fazer nesse mundo das minhas competências do valor que eu tenho a partir do momento amiga linda que você faz esse alto trabalho de desenvolvimento pra você se entender como essas coisas funcionam como você pode mudar como você pode tirar esse recalque lá substituir por outro recalque e trazer tudo pro seu consciente pra sua mente lógica você tem uma coisa chamada poder na sua vida você quer ser verdadeiramente poderosa? Quer? Quem quer ser verdadeiramente poderosa? Me escreve aqui aqui embaixo nos comentários Vã, eu quero ser verdadeiramente poderosa Vã, eu quero ser uma mulher que é uma águia Vã, eu quero ser uma mulher invencível bota aqui nos comentários quem aqui quer de verdade mudar pra ter a melhor autoestima? Gente se você tem a melhor autoestima você pode de ter acontecido uma situação horrorosa na sua vida você se mantém dentro da sua dignidade você quer ser essa mulher? Quer ser essa mulher? Beleza partiu trabalhar pra você ser essa mulher essa mulher ela é construída ela é construída ao longo do caminho entenda que se você não fizer nada pra substituir o recalque se você não passar por um processo de desenvolvimento pessoal se você não trabalhar a você mesmo se policiando aí amiga a coisa vai ficar difícil aí amiga eu vou te dizer que você só vai alimentar o seu inconsciente dentro de um recalque que faz com que aquela verdade dia após dia seja reforçada você não quer reforçar o errado você quer jogar lá pra dentro as melhores coisas você quer jogar pra dentro do seu inconsciente as certezas sobre você de que você aí merece ser respeitada de que você aí tem valor de que você aí tem inteligência pra comandar a tua vida de que você aí é autoridade máxima entende uma coisa criatura quando você tá toma por uma decisão que você vai transformar a sua vida você vai de verdade desautorizar qualquer pessoa do seu inconsciente você vai desautorizar pai você vai desautorizar mãe você vai desautorizar autoridades você vai desautorizar professores você vai desautorizar relacionamentos você vai desautorizar irmãos você vai desautorizar a porra toda porque você vai dizer pra você quem manda nessa porra que sou eu a vida é minha eu decido o que eu sou pra onde eu vou quando você desautoriza você se posiciona uma mulher que tem amor próprio uma mulher que tem autoestima ela sempre vai se posicionar na vida ela sempre vai desautorizar gente eu posso amar meu pai minha mãe eu posso respeitar o meu pai minha mãe mas eu estou cagando pra eles na melhor boa eu tô cagando pra eles eu tô cagando pra qualquer pessoa que se sinta no direito de dizer pra mim quem eu sou a pessoa que diz quem eu sou pra onde eu vou o que eu tenho dentro de mim é unicamente eu eu e é assim que vocês tem que ser vocês tem que desenvolver essa característica de não estar preocupada em agradar deus e todo mundo porque você só opera dentro do agradar deus e todo mundo porque é uma crença colocada e recalcada em você em um condicionamento aonde você deveria obedecer autoridades eu não estou falando aqui gente de mandar merda polícia não polícia é ótimo tem que existir não estou falando de mandar merda juízes não estou falando amiga de mandar merda qualquer pessoa que legalmente esteja aí para ordenar a sociedade não é disso estamos falando de vida própria estamos falando de vida pessoal estamos falando de decisões pessoais para vocês terem uma ideia a minha filha que é a pessoa que eu mais amo nesse mundo ela não está acima de mim ela não é mais do que eu autoridade na minha vida e não há o menor problema com isso e não estou errada e eu quero que autoridade na vida dela seja ela e não eu entende que cada uma de vocês tem que ser rainha da própria vida cada uma de vocês tem que ser a dona da porra toda da sua própria existência vocês tem que desautorizar qualquer criatura qualquer pessoa qualquer personagem da sua criação da sua história que em algum momento colocou lixo para dentro de você porque essa pessoa não estava bem entende que só largou lixo só larga lixo no mundo quem não está legal e quem não está legal não é parâmetro para ser autoridade sua que tal você aí mandar a merda de verdade você nem precisa olhar para a cara da pessoa e dizer vai a merda não precisa mas dentro de você mande a merda entendeu aquelas pessoas que lá no passado te causaram dano te fizeram mal fizeram você acreditar em coisas se as pessoas não tem mais poder eu quero que inconscientemente você tire lá de dentro que você se lembre de quando você obedecia e acreditava e eu quero que você comece a dizer para você dizer para você que você já cresceu que você não tem mais o que obedecer que você não está mais naquele modo operandes porque o fato é que nós somos fabricados para viver no modo operandes do automático gente com poder na própria vida para para com o modo automático raciocina vê o que que funciona o que que não o que que está funcionando o que que não está funcionando e muda e faz o raciocínio presta atenção no que eu disse para você no início desse vídeo você aí foi programado para não pensar fato fato todos os seres humanos todos os seres vivos desse planeta foram fabricados para não pensar a gente é que desenvolve a capacidade do raciocínio e leva o raciocínio adiante você é que se força se você não se forçar amiga você vai fazer da sua vida as mesmas merdas que você fez até agora você vai repetir o mesmo ciclo da péssima estima de você acreditar que você não é suficiente de você acreditar que você não nasceu para o poder que você não nasceu para ter dinheiro que você não nasceu para ter amor que você não nasceu para ser valorizada pelas pessoas você vai continuar acreditando e pagando pau para todo mundo dizendo amém para todo mundo sendo a boazinha da história para todo mundo porque você não está parando para de fato pensar e mudar a porra desse recalque amiga amiga você precisa mudar e mudar urgentemente e você precisa fazer aquilo que eu chamo de acordar para a vida acordar para a vida amiga quantos empregos maravilhosos você não botou fora porque a sua mente opera no automático acreditando que você é uma bosta hein quem é que aí não morre de medo porque tem gente que responde aqui nos comentários tem gente aí que tem medo não tem medo tem uma puta promoção teu chefe vai te promover você vai ganhar o dinheiro da porra tudo que você queria é oportunidade você se caga todo na hora é amiga é ou não é você bota a situação a perder e você depois fica se perguntando por que que eu fiz essa merda é porque você está operando inconscientemente dentro da situação de que você não merece porque quando você aí amiga era pequena sabe o que que acontecia a professora dizia que você não era tão boa na escola um pai de repente não bem resolvido com ele rebaixava você porque rebaixar ele fazia ele se sentir um pouco melhor e aí recalcou que você não merece entendeu às vezes você tem uma mãe aí que não foi boa que achava que você não valia a pena ou então era uma mãe que era extremamente ocupada estava ocupada com muitas coisas porque gente há 35 anos atrás as pessoas tinham 4, 5, 6 filhos fazia essa loucura de monte de filho a vida não era fácil para uma mãe não era fácil tinha que lavar a fralda de todo mundo não tinha tinha que botar todo mundo no banho tinha que fazer panelada de comida que tempo que existia para dar amor e carinho para os filhos então a criança subentendeu que não era amada e que não era amada porque talvez fazia coisas que não eram certas e portanto não merecia eu quero que você olhe para a sua vida e que você caia na real de uma coisa se as pessoas te disseram coisas ruins na sua infância ai desculpa apareceu os peitos não não apareceu né não precisa cancelar essa vai fica no cuidado Deus livre porque a gente as vezes aqui né ai você opera nisso se você amiga ouviu esse monte de lixaiedo na infância e você não fez nada 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 a respeito disso até hoje quando eu falo nada eu digo desculpe quando eu falo fazer alguma coisa eu digo terapia autodesenvolvimento processos de recuperação emocional se você não fez nada 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 te salva nada te salva cara acorda amiga amiga acorda você acha você acha mesmo amiga tá você acha mesmo que você aí vai amiga linda curar do nada você acha que o recalque instalado operando vai sumir não some não some então assim ó chega de você aí perder os melhores relacionamentos da sua vida as melhores amizades da sua vida os melhores trabalhos da sua vida as melhores possibilidades da sua vida só porque você cisma em não olhar pra dentro de você e não recuperar porque amiga acorda você tá operando no automático filha você vai ficar assim com 40 anos 50 anos 60 anos 80 anos você vai morrer tendo uma vida de merda sem experimentar reais felicidades tendo altos e baixos altos e baixos altos e baixos botando tudo que é importante fora lindas quantas de vocês aí já não cagaram com relacionamentos bota aqui bota aqui embaixo pra mim porque um monte de vocês claro existem os canários os caras que são filha da puta tudo e tal tem tudo isso mas eu tenho certeza que já apareceu caras legais na sua vida e que você ferrou com tudo por comportamentos oriundos da sua péssima autoestima da sua péssima autoestima entendeu linda acorda pra vida acorda pra vida porque eu tenho certeza amiga que vai continuar se repetindo situações na sua vida de ciclos quem aí vive de ciclos bota aqui pra mim tem mulher aqui que vive de ciclo não tem sempre a mesma porra acontece você toma a mesma atitude de sempre né por quê porque lá no inconsciente você acha que você não merece porque lá no inconsciente você acha que você não é capaz porque lá no inconsciente filha você opera na auto sabotagem o amiga atrás e vou te dizer que ela vai amar tá porque tem um gramado aqui pra ela correr vai ser demais e o bom é que o gramado é bem seguro tá amiga entenda um negócio o momento de você começar a refletir curar pensar sobre tomar uma decisão e dizer pra si chega eu não aguento eu não aguento mais de levar minha vida pro buraco pra merda em todos os sentidos todos os dias em tudo aquilo que eu faço já me causou dor e sofrimento o suficiente amiga negócio não é mais 5 segundos que você vai esperar pra tomar essa decisão não é pra mês que vem ah porque mês que vem daí eu vou ter férias porra você tá fazendo o que protelando a melhor coisa da sua vida que é você parar de viver ligada aí no automático você decide no aqui no agora sabe por quê porque a todo segundo da nossa vida da nossa existência é nos dado a oportunidade da gente mudar eu não espero nada na minha vida quando eu detecto um erro eu vou lá e tento fazer o melhor pra consertar esse erro amiga é por isso que eu sou Vanessa de Oliveira é por isso que eu sou rainha e autoridade na minha vida porque eu não jogo a sujeira pra debaixo do tapete eu boto tudo à tona à tona para de você aí ser covarde amiga e parar de esconder e continuar escondendo as coisas para de você aí evitar enfrentar a si mesmo chegar dessa vida de merda pra você você quer ser um mulherão da porra mesmo você quer amiga ter emocional blindado você quer aí ser diferente mesmo você quer sentir que você vale diamantes você quer amiga ter governo sobre si lembrando que a gente não tem um governo 100% sobre a gente mas quanto mais consciente a gente está melhor é eu tenho muito mas muito mais governo do que eu tinha anos atrás eu posso até operar no automático quando eu percebo opa vamos mudar essa operação vamos fazer diferente meu lema é eu não faço o que eu quero fazer eu faço o que eu preciso fazer entenda que seu cérebro no conforto dele vai querer fazer o que quer vai querer sucumbir ao impulso ao impulso se o teu impulso está operando num recalque negativo filha você vai fazer merda atrás de merda agora se você começa se você percebe e você diz pra você peraí por que que eu estou agindo assim por que que eu estou sentindo isso por que que eu estou permitindo o que aconteceu na minha vida pra que eu pensasse dessa forma esse é a parte melhor que tem que se fazer peraí se eu vou combater o impulso você ter poder sobre você é você combater o impulso automático filha você combater o impulso automático eu quero você com esse emocional porque ou você combate ou você é levada a operar e os teus recalques estão te governando eu quero que as melhores emoções da sua vida é que te governem eu quero amiga linda que aquela parte boa que entrou no inconsciente da autoconfiança sua é que comande a sua vida porque daí amiga você não vai ser uma auto sabotadora gente que opera no automático se auto sabota encará encará a verdade encará a realidade que tipo de pessoa você quer ser uma pessoa feliz você quer ser uma pessoa com as melhores escolhas você quer ser uma pessoa dona de você você quer guiar sua vida para onde você quer você quer amiga ter pessoas maravilhosas à sua volta você amiga quer ser uma pessoa que realiza os seus sonhos então você precisa combater os impulsos automáticos porque as auto sabotadoras presta atenção vão destruir tudo gente que se auto sabota não constrói destrói você tem destruído a sua vida responde aqui você tem destruído possibilidades de tudo responde aqui filha vamos amiga responde para mim nos comentários quero ver quanta gente aí está perdendo na vida você sente que você aí está atrasada que você está comendo poeira que muita coisa boa já poderia ter acontecido deveria ter acontecido e não aconteceu se você é essa mulher responde aqui e decida mudar decida transformar filha isso daqui amiga é é um puxão de orelha em você aqui é para entrar dentro do seu ouvido quero você acordando quero você acordando o que você vai fazer para acordar vai ser minha aluna vai ser minha aluna porque eu sei que eu estou falando eu sei qual é o caminho eu passei por isso eu estudei para isso eu já ajudei mais de cinquenta mil mulheres a enxergarem a verdade eu ensino mulheres a pararem com a porra do piloto automático e perceberem a própria vida amiga se eu não tivesse percebido a mim se eu não tivesse percebido a minha própria vida sabe como é que eu estava hoje largada lá numa zona entendeu provavelmente ia ter alguma doença ia passar vinte anos lá sabe por que porque eu achava que era aquilo que eu merecia que era aquilo que a minha inteligência era para aquilo eu achava que era isso entendeu eu achava que eu nunca teria amor eu pensava essas coisas de mim eu achava que eu era burra vocês querem saber por que é que eu saí de lá eu não saí de lá porque eu tive complexo de culpa não nunca tive culpa disso escolhe aceito muito bem meu passado tem menor problema tanto que eu falo abertamente o motivo do porquê eu saí de lá é porque eu fui num processo de cura contínua até que chegou um dia que eu achei que aquele mundo era muito pequeno que eu varia mais do que tá lá e que eu queria muito mais da vida e que eu merecia muito mais da vida eu só acreditei naquilo porque eu troquei o meu mindset porque eu troquei filha lá atrás os recalques entendeu porque se eu cresci com uma situação aonde eu era burra aonde eu tinha que dizer que eu era uma merda aonde eu era comparada a pessoas que davam certo mas eu nunca dava certo pra nada na vida a zona era o lugar perfeito pra mim filha lá é onde ninguém né era lá que eu tinha que tá o meu inconsciente me levou pra lá o meu inconsciente não deixava filha eu fazer as coisas melhores pra mim entendeu porque obviamente gente que o negócio é o seguinte não existe problema com a profissão do sexo tem muita gente que vive disso tem muita gente que precisa disso só que obviamente cada uma de nós pode fazer coisas muito mais grandiosas da vida entendeu pensa só a minha inteligência parada lá ia ser um desperdício a sua vida tem sido um desperdício sua linda sabe por quê porque você não acredita que você pode mais e você só não acredita que você pode mais por causa do seu modo operante do automático então faz o seguinte ó agora nessa próxima quinta-feira eu vou abrir as inscrições para autoestima turbo de sete dias pra começar é entrada gente é pra começar pra começar obviamente que isso é um processo contínuo você não vai ajudar vou fazer o turbo autoestima tô curada de toda a vida fiz muita coisa na minha vida estudei muito paguei muita gente tive muitos mentores paguei muitos terapeutas não paro gasto o meu dinheiro com autodesenvolvimento feliz e de boca cheia quero que você faça isso por você que você entenda que você vai entrar num primeiro processo comigo de sete dias de autoestima turbinada pancadão e depois você vai seguir o baile ainda sem desistir nunca de você você é uma mulher que vai se trabalhar todos os dias da sua vida até o último dia da sua vida entendeu bem anota aí nessa próxima quinta-feira o curso de autoestima turbo pra gente começar a consertar essa porra dessa merda que tá acontecendo em você esse modo operante horroroso que tem te guiado uma vida inteira pra te levar pros piores lugares porque você merece o melhor lugar bota na sua cabeça isso você merece o melhor lugar um grande beijo pra vocês compartilha esse vídeo mas compartilha com força não compartilha não pra uma pessoa compartilha pra muitas faz um print aí amiga de uma aula faz um print meio desgaçando aqui chama as amiga chama todo mundo sua mãe sua mãe precisa ouvir o que eu estou dizendo suas primas precisam ouvir o que eu estou dizendo as mulheres a sua volta precisam ouvir o que eu estou dizendo suas melhores amigas todo mundo precisa ouvir porque eu vou te dizer o seguinte você tá num modo operantes que não te ajuda mas a sua mãe só te criou e botou um modo operantes não legal em você porque ela também precisava de ajuda porque o modo operantes dela também estava lixaedo porque alguém também com problemas de lixaedo colocou o modo operantes dela questão é você vai ser a pessoa que vai quebrar esse ciclo você precisa decidir isso grande beijo compartilha essa live e se prepara pra ser minha aluna se você ainda não é minha aluna você vai ser a minha aluna grande beijo obrigada